Fala aí, galera! Beleza! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Vídeo! É pau! Louco jogador! Fala aí, galera! Beleza! Mais uma vez não, né, filho? Deu? Galera, hoje tô indo instalar uma peça que chegou pra mim aqui, ó. Tô feliz demais, mano. Eu acho que o carro vai ficar animal. Claro que eu vou querer a opinião de vocês. Já vai deixando nos comentários aí, né, galera? O que vocês vão achar dessa peça, meu? Eu acho que eu devia ter falado um pouquinho mais lá na frente, depois que eu mostrar a peça pra vocês. Mas, mano, é um acessório que vai no vidro. Eles usam bastante carro de corrida pra poder ventilar mais o motor. Vamos dizer assim, ó. Eu até vi num evento que teve aqui na Speed, um Camaro igual o meu, sabe? Só que amarelo. E ele tinha essa peça, cara, que eu achei irado demais. Aí, até quem comprou pra mim foi o Bruno Barr. Ele comprou lá da gringa, chegou. Eu comprei mais outras peças que dá pra chegar, né, o bigodinho da frente, as saias laterais ali. Só que essa peça, galera, vai no vidro. É tipo um adesivo, sabe? Mano, vocês vão ver. Calma aí que eu tô chegando ali na Speed. Já vou mostrar pra vocês. Ihuuu! Eu mandei mensagem pro Bruno Barr. Ele falou assim que não precisa eu levar pra alguém instalar. Eu mesmo posso instalar. Só que assim, eu dei das antigas, mano. Pra colar adesivo eu não sou muito bom, não. Mas eu vou pedir ajuda pra eles lá. Pra ver se eles me dão uma força, né, filho? Vamos colar essa peça no vidro de trás ali. Nossa, mano. Vai ficar irado. É louco. Então, vamos que vamos lá, viu? Então tá ficando, né, com várias modificações aí. Assim, mano. Pode ser que muitos de vocês não vão gostar. Mas eu tô feliz demais, mano. Pelo feedback que vocês curtiram demais a nova cor do carro. Então, tô feliz mesmo. Então, vamos chegar. Estralando. Tô correndo atrás já, galera, do documento do carro, né? Ainda não fiz a vistoria. Só falta eu soldar o escape ali embaixo, fazer a vistoria. E pronto. Já dei a entrada no processo, tá? O despachante já tá correndo atrás de tudo. Eu acho que amanhã já sai o documento novo. Então, enfim, esquece. Tô acelerar sem medo mesmo, assim. De ser parado. E tanto do dia, tudo certinho. Eita, pega. Os caras no corda energirão ali. Ó, se liga, galera. Eu dou uma reduzidinha aqui, ó. Por mais ou menos assim que eu fiz ontem, galera. Eu fui segurando o freio motor. Só que, infelizmente, dei de... Dei de frente, né, com os homens. Aí já era. Teve, não teve, me puxou. Ainda bem que eu não fui guichado, né? Eu chorei pra caralho lá e os caras me liberaram. Mas hoje era pra mim tá... Resolvendo os B.O. já, mano. No guichos, porra, nada aí. Mas graças a Deus... Vamos na paz. Você tá doido, cachorro? Paga o teu amigo, Deus do céu. Então é isso, galera. Já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal, que é muito importante, né? A gente tá postando bastante vídeo aí. A gente precisa da ajuda de vocês. É isso aí, ó. Tá rolando o drift ainda. Ó, tá escutando? Louco, né? Esse caralho tá jogando de lado ainda, filho. Segundona ontem, ó. Inclusive, tô indo até embora, ó. Ó, alguns carros já saindo, ó. Aí. BMzinha, eu acho. É uma BM, acho. Massa, mano. Show de bola. Chegamos aqui na Speed, galera. Vamos ver se a gente encontra o Bruno no bar aqui, porque ele que tá com a peça. Acho que ele tá na pista lá. E parece que o Jorge tá ali, ó. Gravando com a rapaziada. E eu vou ver, galera, se eu consigo comprar os pneus pro carro hoje. Aí, ó. Ó, o Mini Hater. Tá fazendo aí, vagabundo? Meu, soltaram o carrinho do Mini Hater. Meu, o cara tá abertubado. Ó, meu. Eu não gosto do carrinho, hein? O que eu fiz, rapaz? O que eu fiz? A criancinha tá em choque, mano. Estreverando tudo. Quase bateu no carro ali, mano. Cara, eu soltei meu carro pra ele e ele jogou direto no PC, ó. Sem parar o carro. Mano, estragou, né? Não estragou por... Mano, vocês cuidam do carrinho dos outros, tá? Então prega, mano, o vídeo de vocês. Ó, eu quero o meu escape, seu vagabundo. Vai, vai dar jeito no meu escape. Eu não consegui fazer a vistoria por tua culpa, cara. Sai a jato dos carrinhos aí, o vagabundo. Meu Deus, ó. Deixa eu estacionar o carro ali. Pra o Bruno Bar chegar ali, galera, pra gente... Meu Deus do céu, cara. Que viazinho do caralho, velho. Ô, Jorge. Tu viu ali, mano? Não, eu ia ver outra coisa. Aquilo ali eu tô... Não quero nem ver. Nossa, o moleque pneu... Ô, mano, será que eu consigo os pneus pra estorrar esse pneu aqui? Aí eu deixo você entrar na pista com o meu Camaro, velho. Só que eu vou ali na direção. Na direção, não. Eu vou de carona, né? Entrar na pista, lá na pista. É, na pista. Vai fazer drift com o meu Camaro, velho. Sério? Só que daí tem ali que nós conseguimos os pneus lá, né? Vou entrar em contato com eles, então. Daí, qualquer coisa, depois nós pega. Boa. Fechou, então. Depois nós leva no guincho, nem que nós estorre os pneus, galera. Eu vou chegar ali no box do Bruno Mário, vou pegar as peças. Ele até me ajuda a instalar, mano. Já te ajudo. Eu vou parar lá no teu box, lá. Já fechou. Valeu, então. Valeu. Vou ali, galera, mostrar as peças pra vocês ali. Eles vão curtir demais, sério mesmo. Vamos ver se ele já chegou no box lá. Não, ele tá andando lá ainda, cara. É o Bruno Mário lá, né? É. Olha na frente lá, galera, ó. Pra ele chegar ali, galera, vou pegar as peças e eu mesmo vou instalar no carro. Então vai ficar animal. Vou fechar aqui na parte de cima. Tem vários carros aqui ainda, né, mano? O evento, eu vim ontem no evento, galera, e eu achei que hoje não ia ter muita coisa, ó. A Ford Ranger do Bruno Bara aí, ó. Já vou estacionar o carro aqui, ó. O container dele é aqui. E a gente já vai ali pegar as peças pra ele chegar. Pra gente poder fazer essa instalação. Eu mesmo vou fazer, mano. Vem aqui em volta de cheque. Se ficar ruim, atira. Bom, galera, a peça que eu falei pra vocês é essa aqui, ó. Ela vai no vidro, né? Isso aqui é usado em carro de corrida, galera. É pra resfriar o motor, né? É, ó. Porra, vai ficar, ó. Tô até até vendo os comentários. É, eu ia falar que o motor é na frente, né, mano? Bom, vamos ver se é pior, né? Bom, outro momento... Mas eu esqueci de falar, né? Vai ter que arrancar o vidro fora. Pô, aí não dá, né? Não, é sério, pô. Tem um pé de marca ali, mano. A gente tava preocupado com uma coisa, galera. Se ele ia encaixar. Bom, encaixou certinho, Bruno, ó. Não, isso aqui é 100% estético, sabe, né? Olha, eu olhando aqui, eu já gostei. Galera, comenta aí, porque vocês são importantes aqui no canal. Se vocês... Só que essa aqui, Bruno, nas laterais, eu não sei, mano. Na Tupi, não. Você colocaria? Vai lá, coloca ali pra ver. Olha, galera, tá aí. Olha, mano. Olha. É, o lateral... Ó, vem de longe aí, vem de longe. Vem. Eu acho que... Mano, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, porque eu já comprei, né? É, tá certo. Eu vou colocar, e se vocês aí acharem que é muito esquisito, depois a gente tira. Tá ligado? Mas nem que board check. E é fácil de rolar. Não, mas esse tem que arrancar o ouvido também. Não é mentira. Puta, essa frase. Aí não dá, né? Então, esse não veio com dupla face, esse aqui é o My Pobretinha. Tá, mas esse já veio com dupla face. Bruno, eu sei que é pra resfriar o motor, o teu motor. Isso é pra nada, João. Isso aqui é pra enfeite, isso é pra bonito, cara. Não é pra resfriar o motor? É nos carros de corrida, sim, mas é que daí não tem vidro, né? Tá, e esse aqui é fake news. E esse aqui não tem aquela fita, né? Não, esse não veio, mas eu tenho ali embaixo, eu tiro. Pô, tô... Tá mentira, não me presta. Bom, vamos colocar, né, galera? Esse aqui dá pra ver. Vamos botar primeiro esse ou esse aí? Vou colocar esse aqui, né, que já tem a fita aqui, ó. Ela vem com a fita 3M aqui, ó. Então faz o seguinte, eu vou pegar um paninho pra gente limpar. Pô, se não vai limpar, vai botar na poeira e não mais dá certo. Deixa eu ver pra pegar. Mano, eu fico demais, sério mesmo, galera. Eu gosto de modificação, gosto de andar com carro diferente. Nem que, mano, nem que bode cheque. Nem que fique esquisito. Mas o carro já tá esquisito nessa cor. Um pouquinho, mas não vai mudar muita coisa, né? Então, galera, se você gostou dessa modificação que eu vou fazer aqui no carro, já vou pedir pra você deixar o likezão, se inscreve no canal, agradecer o Bruno. Ele que comprou pra mim lá da gringa, né, mano? E é um... o cara tem que manjar, velho. Porque compra, vai pra uma outra cidade e, meu, até chegar demora. Então, dá pra chegar mais algumas coisas. Uma sainha da lateral ali, o bigodinho da frente. Mas eu vou fazer um vídeo específico. Vamos dar uma limpadinha no vidro e vamos colocar e aí fazer uma takezinha pra vocês aí. É isso aí. Tá bem retinho do lado aqui. Aqui tá um pouco afastado. E, mas não abre o porta-mala pra cima? Abre. Não deu isso. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou ter um pouquinho afastado. Se colocar muito perto, vai pegar, entendeu? Viu? Ainda bem que a gente deixou a distânciazinha. É? Se tivesse botado um pouquinho pra baixo, ia pegar aqui. Mas não tá pegando. Pronto, galera. Estaladinho. Gente, só não pode passar de 80 agora, senão ela voa. Puta, cara. Não, mas essa fita aqui dá pra cortar. Não, essa vai. E até porque ela é aerodinâmica, né? O vento passa por aqui. Passar de 100 por hora de renda aí, não é problema. Não, ficou perfeito, mano. Até parece que põe no instalador. Ficou tudo molho, né? Mas a peça é encaixadinha, já bonita, né, cara? Não tinha como errar. Primeira peça instalada, galera. A minha opinião, vocês já sabem. Eu gostei. Se eu não tivesse gostado, eu não teria nem comprado. Eu achei que o carro ficou bem mais agressivo. E quando chegar as outras peças, as saias da lateral, o biquinho da frente lá, aí sim, essa peça aqui vai combinar. Tá ligado? Agora eu vou colar essas na lateral aqui. Mano, deixa nos comentários, né? A galera também... Mas agora a minha opinião mudou, velho. Tipo, ficou demais. Qual que era a tua opinião no começo? Eu falei que era a baianagem, mas é a baianagem. A gente põe demais, cara. Cara, tudo que você fizer de modificação é a baianagem. Não adianta. Pô, nada contra os baianos, né? Então, tudo meus amigos. Mas, velho, eu sou vocês. Eu sou vocês. Nem que é a word check. É isso aí. Vamos instalar isso aqui e vamos ver a reação da galera. Galera, terminamos de instalar as laterais aqui, como é que ficou. Deixa nos comentários aí qual é a opinião de vocês. Olha só. Olha esse lado aqui, como é que ficou também, ó. Ficou top. Qual que é a nota pra isso aí, Bruno? Mano, eu mudei de opinião. Eu gostei. Depois com as sainhas ali, o biquinho, pá. Não dá spoiler, pô. Não, mas é mais coisa. O que já falou? Já abriu o bico? Não, já. Já falo tudo, né? Aqui não tem... Não, é que assim, igual eu tava falando, né? Eu acho que essa devia ser a última modificação. Devia vir a saia primeiro, o front lip. Mas como veio ao contrário, mano, ficou animal. Eu gostei. Mano, eu gostei. Espero que vocês tenham gostado também. Vamos ver a opinião da galera aí. Enfim, nem que bordo cheque. Vamos que vamos, né? Bruno Barr, só agradece, mano. Obrigadão. Pô, valeu, mano. Sério. Agora, posso dar um rolê com ele? Pode. Trifitão. Pô, verdade, mano. Dá pra arregaçar. Não, mentira. Tá doido com os pneus assim aí? Não, é pior que tá tudo pela metade da vida. Vou ter que... Vou ter que colocar outro também. Não, mas ficou bonito. Mas é isso, galera. O que mais acertou, Jonathan, foi essa cor. A galera pagou um pau, né? Pô, verdade, mano. E ontem quase fui guinchado e tudo mais. Porque eu tô na correria hoje pra trocar o documento e tudo mais. Não trocou o documento, mano. Ainda não, mano. Puta, tá lá amarelo. E o cara olhou, esse aqui não é amarelo. Não, o senhor é o soldo autônico, não é amarelo? É, mano. Mas, ô, tive que fazer uma choradeira. Ainda bem que eles não me guincharam. Mas é isso, galera. Vamos dar um rolezão. Vamos ver a reação do pessoal na rua aí. E vamos que vamos. É isso aí, galera. Vamos lá dar um rolezão agora. Na verdade, eu vou guardar esse carro, né? Porque se você ficar andando aí, vai dar ruim. Amanhã eu vou ter que pegar o documento dele. E aí sim a gente tá liberado pra dar um rolezão nervoso, família. Gradeceu o Bruno, né? Mais uma vez. E ele que comprou pra mim, né? As peças e... Enfim, quando chegar as outras aí vai ficar da hora o carro. Vamos que vamos. Vamos dar uma volta aqui. Vamos ver se achamos o Jorge. E a reação dele. Sabe que ele tá ali? Não, ele tá lá em cima. Ele tá lá em cima. Lá em cima. Eles tão andando com um negocinho ali, velho. Ele tá ali, não. Não tá ali, não. Vamos ver se ele tá lá no box dele. Bom, galera. Estamos chegando aqui já no box do Jorge. Vamos mostrar pra eles e a rapaziada ali. Essa... Essa baianagem, né? Que o Alex disse que é, né? Mas eu ando. Ô, Jorge. Quero sua opinião. Vale. Olha aí. O que que tu achou? Caralho! Deixa eu descer aí. Pera aí. Tá porra! E aí, Jorge? Caralho! Ô! O que que tu achou, patrão? Isso aqui ficou chavoso, cara. Bravo? Deixa eu ver. Olha aí, galera. Caralho, mano! Diferenciado, né, velho? Porra! Cagou na cabeça. Se olhar aqui, nem dá pra dizer que tem vidro aqui, ó. Embaixo. Ele cagou na cabeça, mano. Vixe, maria. Que moleque que estão aqui? Pô, vocês estão atentados, né, mano? Ô, não fique rodeando o meu carro. Tem que vir o bagulho. O que que tu achou, Jorge? Viu o negócio aqui, mano? Ô, Jorge, o que que tu achou? Acho que é animal, mano. Acho que foi mal. Nossa. Esse aqui é aquele lá que tu comprou? O Jorge peitou, né? É, o Bruno comprou ele e aí eu vim buscar hoje e já instalamos ali. É, isso daqui é mais rápido? Não, é quando o Jorge peitar. Pô, não fique mexendo aí. Ó, os dedos. Parece o meu gato, cara. Olha, arrancou lá, cara. Não, arrancou o negócio, cara. Ô, meu, não puxa, cara. Ah, filho da égua. Vinha pra cá, se eu quero de bosta. Não, não joga, velho. Não brinca. Olha lá, vamos jogar fora. Vamos jogar a peça fora lá, mano. Olha lá, mano. Jogaram lá embaixo. Meu Deus do céu, velho. Pô, cara, isso aí é caro, mano. Vai, mano. Vai atrás, pote. Vem cá da puta, né? Tá aqui, mano. Dá o bagulho aí, velho. Olha aí, vai lá colar no meu carro lá. Tá aqui. Porra, pesado. Vocês são foda, hein? Ô, Jorge, vem cá. Olha só. Como é que vocês vão colar isso aí agora? Vou ter que colocar outra fita. Você tem outra fita aí? Vamos colocar ali. Ô, molecada, é foda, cara. Vocês aí já jogaram meu escape lá, cara. Já tô doido com esses piazinhos, mano. Ô, Alex. Ô, Alex. Tô com medo deles voltarem ali, mano. Ô, caralho, conseguiu? Deixa eu ver. É dessa mesmo. Porra, cara. Ô, Alex, cuida aí pra ver se eles não vão voltar. E não deixa eles arrancar aquela de cima ali, ó. Ô, dá um na orelha, dá um na orelha. Meu Deus do céu. Olha, eu vou ter que arrumar esse treco aí. Mano, sabe por que descolou, Jorge? Mas eu sou burro demais, velho. Porque essa peça aqui, ó. A outra, o Bruno me ajudou a colar. Mas essa aqui, ele não ajudou. Eu acho que eu esqueci de uma coisa, velho. Não, se não fizer assim, espera. Eu esqueci de tirar. Certeza, mano. Como é que tava colado? Ah, aqui, ó. Por que vem ver aqui? Aqui, ó. Tá colado aqui. Por que vem ver aqui, Jorge, ó. Essa aqui, ó. Tá bem fixada, ó. Pode puxar. Não sai. Não, tá. Mas é aqui, ó. Aqui, ó. Não tinha caído porque tem um pedacinho da cola aqui, ó. Porque, galera, ó. Ah, pode crer. Ô, Alex, como é que tu não viu isso, cara? É, isso é um municilheiro. Quando vê, eles já estavam tirando já. Aqui, ó. Nossa, mano. Tá colado, ó. Tá vendo, ó. A gente esqueceu, viado, de tirar a película. Ah, por isso que eles conseguiram arrancar pra cima, mano. Aqui, ó. A cola aqui, galera, ó. É sorte que tu não acelerasse, senão eu ia perder isso aqui, cara. Tá, ô, Jorge. Mas me ajuda a colar aí, mano? Colar já aqui, ó. Então fechou, velho. Agora sim, ó, galera. Estamos fazendo do jeito certo. E aí, Jorge? Tá ficando firme agora? Tá ficando mais. Ô, Alex, fica cuidando aí pra ver se eles não voltam. Ó, galera, agora ficou bem firme, ó. Ó, se puxar aqui, ó. Ó, não sai. Tá bem firme. E aí, Jorge? Ficou bom agora? Isso é bom de zoio, né, velho? Vai errar aí, velho. Não, tá doido aqui, ó. Meu Deus do céu. Imagina como é que tu lá dentro, a portinha do avião não pegou aí na porta, Jorge? Deixa eu ver o negócio aí. Sabia que você errava. Não, não, não. Não, não. Não, não. É, errou sim. Não tá pegando na porta aqui, ó. Olha esse lá, ó. Ó, tu vem aqui pra você ver. Nossa, dá uma risada, hein? Olha aqui, ó. Não vai mais pra cima, tá vendo? Tá, mano. Então... Será que vai sair, Jorge? Com licença. Olha que coisa, não vou... Ah, que tu vai fazer isso. Sério? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vai coisa, passa a maquita ali. Será que tu tá fazendo isso, Jorge? Vai quebrar a minha porta, caralho? Nem que volte o Chuck. Vai lá, galera. Ficou pegando aqui. Deixa eu ver. Menos, tá menos, tá menos. Ó, vaza daqui, mano. Fica que tá tranquilo aqui, sabe? Vai quebrar essa porta aí. É, com esse peso aí, se não entortar... Agora ficou bom. Ah, tá pegando. Não, mas deixa assim mesmo, tá bom. É que tá pegando aqui em cima, tá vendo? Deixa eu ver a outra porta lá. Vou pegando, galera. Deixa eu ver essa outra porta aqui. Aí. Aqui não tá pegando. Ô, Jorge, foi colado errado. Tá pegando aí? Aqui não. É, galera, espero que vocês tenham gostado dessa modificação aí que a gente fez. Tô esperando mais peças chegar aí pra gente conseguir finalizar. Fechou? Jorge, aprovado? Aprovadíssimo. Tirando esse mini-hater ali, né? Arrancando as peças do meu... Caralho, agora tem um caminhão aqui. Trancou tudo meu. Eu tenho que voltar pra lá. Ai, meu Deus. Mas, mano, é sério. Espero que vocês tenham gostado, de coração. Deixa o likezão pra nós aí. Se inscreve no canal e vamos que vamos. Até a próxima alteração no... Cara, mano. Valeu. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho